Autoelétrica, mecânica e radiadores líder! Trabalhamos com todo tipo de veículos e máquinas pesadas! Contamos com disque socorro! É só ligar! Recarga de bateria, troca de óleo e suspensão! Falou em parte elétrica, mecânica e radiadores? Falou em autopeças líder no Distrito de União do Norte! Mercado Líder, o mercado mais completo de União do Norte! Hortifruti, açougue, higiene e limpeza em geral! Confira as ofertas! Maionese 335 gramas, R$ 7,99! Arroz Tio Urbano, tipo 1, R$ 11,99! Feijão Tio Urbano, quilo 3,75! Esse é líder mesmo! Nós viemos com duas reivindicações nessa noite. Uma que nós podemos destacar é a questão do Terra Legal. Terra Legal foi um programa do governo federal que agora, no ano de 2017, o governo federal aprovou a medida provisória da regularização da área urbana e rural em todo o território nacional para aquelas pessoas que têm terras da União, mas está de posse dela há mais de 10 anos, há mais de 5 anos. Então, esse Terra Legal e essa medida provisória, 759, veio para regulamentar, para solucionar esse problema. Só que agora, o escritório do Terra Legal vai começar a funcionar na cidade de Cuiabá. E precisa, ficou acordado também, que cada município irá ceder um funcionário para agilizar todas as questões de documento e escritura daquela região ou daquela cidade. Ou seja, o município de Peixoto de Azevedo, nós estamos pedindo aqui que a prefeitura municipal faça, em termos, pode ser de parceria para o Terra Legal, para que a prefeitura possa disponibilizar um funcionário de carreira da prefeitura ou que contrate uma pessoa, um funcionário da prefeitura, na forma legal, para o escritório do Terra Legal em Cuiabá, para servir e para trabalhar em cima das próprias documentações do município de Peixoto de Azevedo, que é de interesse do município. Então, cada município vai mandar um servidor lá para o escritório central do Terra Legal para que essa pessoa possa estar ali trabalhando em cima dos interesses e das documentações das referidas terras de cada município aqui no estado de Mato Grosso. Autoelétrica, Mecânica e Radiadores Líder Trabalhamos com todo tipo de veículos e máquinas pesadas Contamos com disque socorro, é só ligar Recarga de bateria, troca de óleo e suspensão Falou em parte elétrica, mecânica e radiadores? Falou em Autopeças Líder, no Distrito de União do Norte Mercado Líder, o mercado mais completo de União do Norte Hortifruti, açougue, higiene e limpeza em geral Confira as ofertas Maionese 335 gramas, R$ 7,99 Arroz Tio Urbano, tipo 1, R$ 11,99 Feijão Tio Urbano, quilo 3,75 Esse é Líder mesmo!